E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais uma dica rápida para vocês de Lego Marvel Super Heroes. E aqui é uma conquista chamada Isso é Fantástico, a primeira conquista mais tosca que eu já tenha visto na vida que é transformar o Sr. Fantástico em um bule de chá. Quando você está controlando ele, se você apertar B, geralmente usado aqui para poder transformar em cima de algumas plataformas específicas como a que tem aqui para pegar o Fantastic Car aqui, vocês não vão conseguir transformar quando não tem a plataforma. Então se você segurar em B, ele vai transformar em um bule de chá. Feito isso aqui, vocês vão conseguir fazer aí a conquista tranquilinho. Talvez vocês consigam fazer ela por acidente, que claro, quando vocês se transformarem aqui sem a plataforma sem querer, a conquista vai dropar aí, então é tranquilo fazer ela também. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe esse like aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até a próxima.